Ó, me aturei Luan, encostei em tu, gaturei Matei 3, matei 3, matei 3 aqui já Vem xd pra cá, ventei tudo Luan Trás de pituca, de mim aqui, atrás de mim pituca Avançando, 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 caralho Avançando eu tô à frente Tô vendo, tô vendo, relaxe Passa à frente aqui também, careca Tô vendo, tô vendo, vamos muito, vamos muito Luan Matem mais um Tem muita gente aqui Matei um Matei muita gente, filho Não tem o que eu fazer, véi Mãe, você é de puta Matei muita gente, mano Vai Luan, sua rapariga, chupa lixo Tchau 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 Tchau